Fala meu povo do canal, muito bom dia a todos, chegando com mais um vídeo aqui para vocês, hoje dia 1º de junho de 2023, 5 horas. 15 minutos, pegando a estrada aí mais uma vez, rumado e direcionado ao Nordeste, meu povo, vamos para o Nordeste, olha aí o amanhecer da quinta-feira aqui no Estadão do Piauí. E vamos junto meu povo, vamos acelerando, que hoje o dia promete pessoal, hoje o dia promete. Precisamos aí chegar no cliente hoje pessoal, e tem chão hein, tem chão. 700 km para chegar no cliente hoje. E aí E aí E aí Olha esse amanhecer bonito né, esse é, essa é a vantagem meus amigos, de ser motorista, você vê o dia nascendo, Essa maravilha para a gente aí que Deus nos concede a cada, a cada manhã, né, de cada dia, de cada mês. Muito obrigado Deus por tudo. É Se não for Deus, nós não seremos nada. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. E por aqui, vamos cortando aí o tapetão preto, né? Eu aqui nos comandos do Brutão e o Jimmy, o Jimmy tá dormindo. 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 E o dia já dormindo. 5 minutos, hein? 28. 28. A temperatura tá dormindo. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 20. Estamos no Estadão do Piauí, meu povo Estamos no Piauí Finalzinho do dia hoje, a gente tem que chegar no cliente, meu povo Lá em Maracanau, Ceará É Fortaleza, meu povo Para quem estava aí esperando, é Fortaleza É Fortaleza É Fortaleza É Fortaleza É Fortaleza 5 horas e 44 minutos Pessoal, olha o dia chegando Manhã de quinta-feira Primeiro de junho 5 horas e 54 minutos Pessoal, 5h58 Vamos aqui já 46 km rodado Estamos quase chegando em Floriano Floriano Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 BR 230 Siga adiante Sanitar Santuário Nossa Senhora da Guia Para a direita E mais Totó aqui andando na rua devagarote aí, ó E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oeiras, Picos e Teresina, saída para a direita. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pico 187, Teresina 240 Parnaíba 580 Parnaíba 580 Parnaíba 580 Parnaíba 580 Parnaíba 580 Parnaíba 680 Parnaíba 580 Parnaíba 580 Parnaíba 580 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL